Jona, estou entrando numa caverna, podemos pedir contato. É entendido, vou ficar de olho na trindade aqui fora. É entendido, vou ficar de olho na trindade aqui fora. Parece que essa caverna normalmente fica submersa. É entendido, vou ficar de olho na trindade. As gravações nesse monólito maia estão deterioradas demais para ler. Certo. Merda. Não tinha previsto isso. Que lugar é esse? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Jesus Christ, it's my first fucking day! Shit. Anybody left? Me, I think. Figures. We have to rendezvous with Bravo team or we're dead. Keep pushing forward. I'll meet you there. Copy that. Welcome to the daily grind. Getting a little hot out here. Protecting her, Wally! Gotta keep pushing forward. Ah! 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 Prepare for an airstrike. Shit. That helps. E aí, você! Nós temos que encontrar... F.U.C.! F.U.C.! F.U.C.s. F.U.C.M. F.U.C.S. E aí, eu não quero cofee aqui! F.U.C.S. Marcial Scum! F.U.C.S. 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 Noobie, você ainda está vivo? Você parece que você perdeu o pulo. Fale-se, vamos usar a APC para cover. A rola de shield. Boa. Eu estou feliz que você aprova. Falei, faça a holda. Acha isso. Agora vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Falei, gente. Deixe ele terá. Sim, você está subindo a uma multidão privada militar. Ei, isso pode ser um momento estranho para perguntar, mas nós conseguimos fazer pagamento? Você tem um bonus performance for outstanding work, se você survive a coletiva. Got it. Só estou tentando entender a estrutura do pay. Outra round. Falei, holda. Marshal, flare the field. Sim, ma'am. Falei, você está subindo! Falei, falei. Falei, você está subindo. Eu tenho, eu estou bem com você. Você é tão sorte que não temos tempo para argumentar. Pronto. Você melhor te escutar esse dedo como você se escuta o seu mouth. Falei, falei. O que é isso? Ele está chegando! Brad, stop! Tee. Come on, man. Não é você também. Desculpe. Desculpe! Ah! Ah! Shit! It's locked! You stay on the door. I got this fucker. Come get salt! Ele é a S.A.R.S. Está aberto! Isso pode ser útil. Onde está o avião? Não sei, não importa. Temos um trabalho para fazer. Se nosso ente ainda custa, então o bairro está em uma sala de S.A.R.S. Vamos encontrar ele e levar ele para a proteção. A custa? Eu pensei que isso era uma rescata. Carlos, olhe para isso. Eu estou a localizar a sala de S.A.R.S. Carlos, pegue seu ass aqui. A área está aberto. Lembra, o Bard tem acesso ao Ombrellas mais escutadas. Ele sabe que vamos tentar manter ele na mão. Então essa missão de pesquisa de pesquisa é mais tipo de encontrar e detenção. Hum, certo. Bom saber. Eu vou abrir a porta para que você pudesse passar. Você vai aqui e descobrir o que está acontecendo aqui na estaciona. Vou te chamar se eu encontrar algo. Ei! Beleza. Sim, você também, cara. O que foi isso? Não poderia ser um zombie. Não pode ser um zombie. Aqui nós vamos. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. P.D., welcome. 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 P., welcome. P.D., welcome. P.D., welcome. P., 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 welcome. , welcome. P., 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 welcome. Vamos acompanhar a tempestade. Continua. Beleza. Não dá pra dar a volta. Vamos ter que atravessar. Pelo olho do furacão. Não dá pra dar a volta. 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 Não dá pra dar a volta.